Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento da tua vida você se sentiu empachado quando comia alguma coisa? Ah, aquela coisa cheia de comida aqui. Ou então comeu alguma coisa e começou a ficar cheio de gases. Ou talvez se alimentou, fez alguma refeição e logo depois dor de cabeça. Ou você percebeu também que às vezes estava com hematomas demais pelo corpo. Ou uma fadiga extrema, sabe aquele cansaço que passa o dia inteiro e você não consegue saber a causa. Ou em até alguns casos, uma dor aqui na barriga, mais do lado direito. Bom, tudo isso aqui, se você já passou por isso ou sente um ou mais de um desses sintomas, pode ser sinal de gordura no fígado. Também conhecido por esteatose hepática. A maioria das pessoas, eu diria pra você que em torno de 30% das pessoas descobrem que tem gordura no fígado quando a coisa já está mais avançada, quando vai fazer uma ultrassonografia abdominal. Mas não é isso que a gente quer de você. A gente quer que você se trate antes de isso acontecer. Então o programa de hoje é exatamente sobre isso, sobre gordura no fígado. Então não sai daqui porque vai ser incrível. Eu abri o programa de hoje falando sobre alguns sintomas que a pessoa pode ter quando tem gordura no fígado. O grande problema é que as pessoas banalizam isso. Acham que gordura no fígado é apenas uma coisa genética. Ah, o meu pai teve, a minha mãe teve. Mas é um grande problema. Além de não ser genético, claro, tem um componente às vezes, mas é muito raro. Tem mais componente de família de hábito. Família toda tem o mesmo hábito. Qual é o grande problema da gordura no fígado? O grande problema é que o teu fígado é aquele órgão responsável por fazer a filtragem de tudo que você bota no teu corpo. Você colocou veneno, ele limpa. Você colocou comida boa, ele pega e guarda um pouco pra quando você precisar. Você colocou vitaminas e minerais, o fígado diz, opa, vamos guardar aqui pra quando eu precisar mais. O fígado é aquele filtro, mas ao mesmo tempo ele tem uma função de cozinha. Ao mesmo tempo ele tem aquela função de dispensa pra guardar coisa pra quando você precisar. É um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Ele pega, desintoxica, ele guarda, ele elimina e faz tudo. Então imagine você ter um órgão desse inflamado. Você não vai dispor pra o teu corpo os nutrientes do momento que você precisar. Aí vai dar fadiga, vai dar queda de cabelo, vai dar anemia, problema de coagulação, vai dar dor de cabeça, o que você puder imaginar. Então é importantíssimo que você tome cuidado. Sabe por quê? Porque o fígado inflamado demora a dar um sintoma claro. A grande maioria das pessoas que tem gordura no fígado não tem sintoma nenhum. E aí quando descobre já tá com a gordura avançada, prestes a virar um hepatite gordurosa, que pode evoluir pra uma cirrose no fígado e que pode terminar com câncer ou até mesmo precisando de um transplante de fígado. Aí você diz assim, e como é que funciona o fígado? Eu trouxe aqui um experimento prático, uma demonstração prática pra você entender como é que um fígado funciona. Preste atenção. Eu quero que você entenda aqui que nós temos dois aparelhos de coar café. Esse aparelho aqui, esse coadorzinho aqui está perfeito, enquanto que esse coadorzinho aqui está furado, ou seja, ele não funciona. Certo? Eu quero que você entenda aqui, faça uma analogia, porque metáfora a gente entende melhor. Isso aqui é como se fosse um fígado perfeito. E aqui é um fígado com gordura, ou seja, ele tá inflamado, ele não funciona direito, ele não filtra direito, ele não armazena nada de direito. E aqui nós temos água e aqui nós temos café. Só pra demonstrar. Eu vou pegar um pouco desse café aqui e vou colocar aqui nessa jarra, né? A gente chama de jarra, sei lá o nome disso, que é um depósito, um negócio de usar chá, que era da minha avó. E eu acho muito bonito e lembro sempre dela, da dona Alieta. Dona Alieta, um abraço pra senhora, né? Cheirinho de café, ó. Ô, maravilha. Café é bom demais. E aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar esse café por esse coador, que está íntegro. Eu quero que você imagine como é um fígado normal. As substâncias entram no nosso corpo, mas elas ficam retidas, muitas delas, no fígado. Fígado, porque ele coa, digamos assim, ele filtra. As impurezas ficam aqui dentro, então você pode olhar que as impurezas vão ficar aqui, certo? Estão aqui, ó. Estão aqui, porque o fígado deu uma filtrada. Então, da mesma forma, é no seu corpo. Então, o fígado te protege, ele tira aquilo que não presta da tua circulação e joga pro teu intestino e sai pelas fezes. Desse jeito, tá bom? É a bile. A bile é a secreção do fígado que elimina o que não presta. É assim que funciona. E aqui nós temos, digamos, um fígado inflamado e com gordura, e que a gente vai colocar essa substância aqui, que representa as nossas toxinas, ó. O que acontece? Passa direto. Não coa, tá bom? Não coa. E o que acontece? Se você olhar, aqui dentro, não ficou nenhuma toxina. Fica tudo na circulação, tá bom? Então, essa é a diferença de uma pessoa que tem um fígado normal e um fígado inflamado. Você, além de não conseguir tirar as toxinas da forma correta da tua circulação, você não armazena nada, você não guarda nada e o teu corpo vai gritar o socorro em breve. Que tipo de socorro é esse? É como eu já falei pra você, é uma fadiga, é uma dor na barriga, é uma dificuldade de digerir, é uma queda de cabelo, são hematomas pelo corpo, são pequenos sinais que, às vezes, estão dizendo, olha, teu fígado não tá bem. Agora, você deve estar se perguntando, o que é que causa gordura no fígado? O que é que faz essa inflamação? O que é que faz esse fígado ficar desse jeito, sem funcionar direito? É óbvio você pensar assim, se meu fígado tá cheio de gordura, é porque eu tô comendo gordura demais, não é não? Não. O seu fígado fica desse jeito aqui, ó, porque você faz outras coisas erradas. Daiane, que tipo de coisas erradas? Excesso de açúcares, de carboidratos, de pão, bolo, biscoito, bolacha, macarrão, arroz, bebida alcoólica, uso de produtos tóxicos, qualquer tipo de tóxico, principalmente as piores toxinas que nós temos hoje no nosso dia a dia, que são as toxinas dos alimentos industrializados, dos alimentos processados e ultraprocessados, dos alimentos embutidos. Nós temos hoje toxinas em todos os lugares, no ar, na água, em todos os lugares. Então, é importante que você entenda que quanto mais se ajudar o seu fígado, melhor. O álcool, as pessoas não param de ingerir álcool. O cigarro, as drogas ilícitas também, todas essas vão atingir o teu fígado. Usa agrotóxicos, porque tá difícil. Hoje em dia, até comendo legume e verdura, se você não comer orgânico, já fica mais difícil. Por isso que você precisa dar uma forcinha pro fígado pra ele poder trabalhar da forma correta. Agora, faça um teste aí em casa. Será que você tem gordura no fígado? Eu vou te mostrar um teste, claro, que ele não é perfeito, mas dificilmente ele vai falhar. O que você vai fazer? Você vai pegar uma fita métrica e vai medir sua barriga, seu abdômen aí em casa, no umbigo. Se você é mulher, essa fita métrica não pode medir mais do que 85 centímetros. Se der mais de 85, é sinal de que você tem bastante gordura na tua barriga e, consequentemente, deve ter gordura no fígado. E se você é homem, por favor, mede tua barriga. O ideal é que você não passe 95. Passou de 95, você já tá ali com um pezinho na gordura do fígado. Não só a gordura do fígado, provavelmente você também está com resistência à insulina, que isso é um capítulo pra outro programa aqui que a gente pode fazer. Bom, você acabou de ver os sintomas e os sinais da gordura no fígado. É uma doença séria, é uma doença que precisa de cuidado e é uma doença que muitas vezes não traz sintomas. Às vezes é necessário você fazer alguns exames pra descobrir que você tem, porque ela é uma doença muitas vezes silenciosa. E pra tratar gordura no fígado não existe nenhum milagre, nenhum passo de mágica. O que existe são ações baseadas em pilares. Pilares que envolvem uma mudança no estilo de vida, que envolve atividade física, que envolve uma reeducação alimentar e muitas vezes envolve também o uso de medicamentos naturais, remédios que ajudam. E eu tô aqui junto com o meu amigo Leandro, Leandro que é um exemplo de vida, né? Lá do Pará, da cidade de Anandéia, e é um cara que teve uma transformação de vida, emagreceu mais de 40 quilos. E eu pergunto ao Leandro agora, Leandro, você tinha gordura no fígado? O que você sentia? Você tinha algum sintoma que te levava a crer que tinha gordura no fígado? Doutor, na verdade, eu, no primeiro momento que eu me vi naquela situação de desconforto, de muitas dores, não podendo trabalhar, rendendo praticamente ali 20 a 30% no trabalho, a obesidade, ela trouxe pra mim um, assim, um terror na minha mente, porque ela aterrorizou a minha mente, né? Por conta de complicações, coisas que fáceis de se fazer no dia a dia, e eu não conseguia mais fazer, né? Então, na verdade, a obesidade, ela aterrorizou primeiro a minha mente, ela aterrorizou, na verdade, a minha mente, ela adoeceu primeiro, eu acredito, e depois veio a obesidade, né? Então, eu, no primeiro momento, eu não fiz exames, porque eu sabia que se eu fosse ao médico, ele ia me dar uma notícia que eu já estava mal da minha mente, e quando eu souber que fosse confirmado mesmo pelo médico, eu saberia que aquilo ali ia me devastar mais ainda. Então, eu disse, eu vou correr algum caminho, eu vou, mas eu não vou ao médico. Então, eu estava preocupado, eu estava, assim, reservando a minha mente para que ela não adoecesse mais, porque eu já estava mal, né? Porque eu sabia das minhas complicações, a minha esposa não sabia o que eu passava, mesmo do meu lado, as minhas filhas não sabiam, mesmo o mal não sabiam. Na verdade, só quem sabe, a pessoa... Chegou um momento que eu ia sair para fazer uma caminhada, e as pessoas olhavam assim, pessoas que me conheciam e diziam assim, Ei, não, não tem mais jeito, a barriga é desse tamanho. Eu fui andando com uma pessoa normal para fazer uma caminhada na minha mente, eu disse, eu vou andar, porque eu preciso andar, pelo menos. E aí, ei, não tem mais jeito. Tu já pensou? Eu tenho 47 anos, vou com meus 48. Então, eu ouvi isso. Olha só, quando eu ouvi, o senhor acredita que eu fui, eu não durei cinco minutos e voltei para a minha casa. Mas uma pessoa disse para você que você não tinha mais jeito? Disse que não tinha jeito com relação ao obesidade. Não adianta, eu vou andar, porque não vai ter jeito. E o que você mudou na sua rotina para emagrecer em torno de 40 quilos? O que foi que você mudou na sua rotina? Olha, Doutor, foi a partir de um vídeo que eu assisti com você, a primeira vez, eu pedi a Deus, pedi a Deus que ele me desse uma luz. E um dia eu assisti o vídeo, aquele vídeo abençoado, aquele vídeo que Deus disse assim, meu amor, vou te colocar esse homem aqui na tua frente. Está entendendo? E aí, eu aceitei, aquilo entrou. Da mesma forma como aqueles pensamentos negativos, eles tomaram conta de mim, na hora que eu recebi a palavra que o senhor mandou no vídeo, um vídeo, um simples vídeo, aos olhos, aquilo entrou na minha mente. Eu disse, eu vou fazer. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você fala assim mesmo, você pode iniciar amanhã, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu decidi na hora, do jeito que eu estou falando, eu decidi agora, eu não faço mais isso. Ali eu tomei uma decisão, ou seja, eu curei a minha mente. Quando eu curei a minha mente, doutor, Deus me deu esse entendimento, botou você na minha vida, toda a sua equipe aí. E eu assumi, eu assumi, eu trouxe para mim a responsabilidade que eu tinha que fazer algo pela minha vida. E ali foi a primeira pontapé. Eu fui fazendo o verde, eu fui fazendo tudo, tudo. Eu fui obediente. O que transformou a minha vida, o que transforma a vida de uma pessoa, é você ser obediente. A obediência, ela me trouxe a minha saúde. Ela está transformando a vida da minha família, está entendendo? Então, obediência. Eu obedeci. Leandro, eu quero te agradecer do fundo do coração por você ter tirado esse tempo hoje, no seu domingo, com a sua família. Está aí fazendo isso de coração. O agradecimento fica meu aqui. Minha gratidão por você, pela sua missão. Eu tenho certeza que Deus tocou um dia no seu coração. E é por isso que você está aí. E aí você tocou outras pessoas que formou essa equipe, esse time maravilhoso. E vai transformando vidas, porque a partir daqui, você me orientou. A partir da minha experiência com a alimentação, com todas as suas dicas, as coisas são simples, como você sempre fala, simples. Olha, mudou, doutor. Mudou até o meu endereço. Eu fui para uma área onde agora eu planto. Olha, você mudou de casa. Mudou isso. Mudou. Nós temos plantação, temos tomate aqui. Nós plantamos tomate, limão, couve. Deus abençoe você cada vez mais, a sua família, todos da sua família, todos da família Vita Saib, todos que compõem, todos que cercam, toda essa família. Parabéns, Leandrão. Grande abraço para você, meu amigo. Fica com Deus. Que conversa boa. Gratificante. Você vê que as pessoas conseguem ter entendimento e começam a mudar de vida. Qualquer lugar do Brasil, qualquer profissão, qualquer nível social, isso deixa a gente feliz e mais estimulado a continuar na caminhada. Em se tratando desse assunto de obesidade, gordura no fígado, eu fiz uma caixa de perguntas hoje, uma enquete no meu Instagram, e está aqui para vocês verem. E eu perguntei, você tem gordura no fígado? E me espantou aqui o resultado. 49% das pessoas que seguiram meus stories hoje disseram que tem gordura no fígado. Contra 51%. Gente, isso é um absurdo. É gente demais. 49%. E eu fiz algumas perguntas. As pessoas me mandaram dúvidas em caixinhas e perguntas, como essa aqui. E eu vou começar a responder para vocês aqui nesse vídeo agora. E a primeira delas aqui é da Rita. Da Rita. Não vou falar o nome dela completo, pode ser que ela não queira. E a pergunta dela é, né? Quanto tempo demora para eliminar a gordura no fígado? Mais ou menos, depende da quantidade de gordura que você tem. Se for uma pequena quantidade, é mais rápido. Se for uma quantidade maior, demora um pouquinho mais de tempo. Depende da sua dedicação. Mas em média ali, entre 3 a 6 meses, é possível você não ter mais uma gordura no fígado de forma patológica, de forma doentia. Todo mundo tem uma pequena quantidade de gordura no fígado. Mas uma gordura aceitável em torno de 3 a 6 meses. A segunda pergunta da Rita também é interessante. Então a Rita vai ter duas perguntas respondidas. Quem tem gordura no fígado tem cura? Sim, tem cura desde que faça a coisa correta. Ou seja, se você cortar o máximo possível carboidratos, principalmente carboidratos ruins. Pão, bolo, bolacha, biscoito, açúcar, macarrão, arroz. E você começar a prática de atividade física. Você usar alguns tipos de suplementos, como a silimarina, por exemplo. Silimarina ajuda também a desinflamar seu fígado. Chás, por exemplo, o chá de cardo mariano também ajuda. Então todos esses recursos podem te ajudar. Agora, se você não fizer nada, não tem cura não. Isso é em toda doença, só na gordura do fígado. E a Carlinha pergunta, dá enxaqueca? Pode dar, Carlinha. Gordura no fígado, imagine você que o fígado, você já percebeu no nosso vídeo, já viu nas demonstrações, todo o nosso sangue passa pelo fígado. Todo o nosso sangue. Então você vai ter o maior número de toxinas no sangue, você vai ter o maior número de inflamação em todo o corpo. Então pode dar enxaqueca? Sim, pode dar. E a Sueli perguntou aqui, qual o exame mais indicado para saber o real estado do fígado? Não existe um exame só, mas existe uma combinaçãozinha de alguns exames. Na prática, você consegue saber qual o real estado do fígado com a ultrassonografia, ultrassonografia, que é um exame simples, que não tem radiação, não tem agressão. Uma ultrassonografia abdominal. Você faz o exame e já vê a gordura no fígado. E o exame de sangue chamado Provas de Função Hepática, que na verdade não é esse nome, mas é a TGO, TGP e Gama GT, que são exames de sangue que mostram o teu grau de inflamação no fígado. Então dá para avaliar o fígado sim com esses dois exames. Estamos aqui agora na minha horta em casa e hoje eu tenho um convidado especial aqui, a Ana Flávia. Olá, gente. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada. A Ana vocês já conhecem, é nutricionista e já deu um depoimento aqui para vocês. Você já tinha andado em horta assim, Ana? Já, já andei em horta. Do interior? Do interior. Lá no meu avô, a gente plantava bastante coisa, tinha muita coisa. Inclusive, já morei numa casa que tinha uma horta. Meu pai gosta de horta. Você acha que lugar de nutricionista é na horta também? Também, eu acho que sim. É importante a gente conhecer as propriedades funcionais dos alimentos e nada melhor do que uma horta para conhecer. Você tem o hábito de passar chás e passar coisas que a gente acha na horta para os seus pacientes de emagrecimento? Tanto de emagrecimento ou às vezes para algum tratamento também, né? Própria gordura no fígado, né? Com certeza, gordura no fígado. Eu acho que nada melhor do que o natural, né? Isso. A alimentação. Ana, a gente está aqui na horta hoje para achar produtos que ajudem a fazer um suco poderoso para desinflamar o fígado. Porque o fígado, quando está gordo, ele geralmente está inflamado, né? Tudo que está inflamado, geralmente tende a engordar e tudo que está gordo já está inflamado. Você ajuda a gente a achar coisas aqui, com o seu olhar de nutricionista, funcional, achar coisas que ajudem a melhorar o fígado? Com certeza. Então vamos embora. Vamos achar. Então vamos lá, a gente tem aqui a couve. E a couve tem propriedades excelentes, né? Antioxidantes. Tem vitamina K, ajuda na circulação sanguínea. E pode ser usado em receitas, sucos. Pode ser usado de várias maneiras. Você costuma usar mais como, Ana? Eu gosto muito de usar em sucos. Mas eu também gosto muito de usar em receitas. Sabe como é que eu prescrevo, às vezes, para a pessoa que não gosta muito, para botar para cozinhar, ou dentro da carne, ou dentro do feijão, uma folhinha. Porque já enriquece o caldo com todas essas propriedades. Eu vi uma vez em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, um frango, a hora para o Novas. Você acha que a gente consegue cozinhar um frango com essas folhas assim misturadas? Eu acredito que sim. Ótimo. Então está no nosso suco. Primeiro ingrediente, couve, folha. Vamos lá? Próximo. Vamos aqui, ó, continuando aqui na horta, o coentro. Coentro eu acho um vegetal incrível, sabe, Ana? Principalmente na questão do detox. Sim, maravilhoso. Tudo que é verde, ele ajuda a alcalinizar o corpo e a fazer detox. As pessoas não gostam muito de coentro, principalmente o paulista, né? O paulista não gosta muito de coentro. Ah, eu amo coentro. E quem não gosta, eu acho que o suco cai como uma opção, porque você bebe. E bebe, bebe até cachaça muitas vezes. Por que você não bebe um suco de coentro? Na verdade, todos esses verdes que não são usados na comida, você pode ter a opção de usar em suco, né? Para as pessoas que não gostam muito de comer salada, consumir. E o coentro também tem propriedades que ajudam também a desinchar, né? São diuréticas. Tudo que é verde é rico em potássio. E o potássio ajuda a secar. Então, acho que esse suco aqui, além de desinflamar, ele também ajuda a secar líquido. Com certeza. Tirar a retenção. A retenção de líquido. Bom, metade dos ingredientes já estão aqui. Falta ainda o limão e o gengibre. Que isso aí a gente já tem na cozinha e vocês vão com a gente agora. Curtiu a horta, Ana? Nossa, amei. Parabéns. Trazer você para limpar aqui o resto de mato. Então, vamos embora. Vamos lá, gente. E agora estamos aqui na cozinha com os ingredientes para a gente fazer o nosso suco detox que desinflama o corpo, que diminui gordura no fígado. Está tudo organizado, Ana? Com certeza. Agora, um fator importante, o cheiro que está aqui. O cheiro. Maravilhoso. O cheiro de planta, né? De plantação. Isso é bom demais. Só o cheiro já começa a curar, né? Sim, sim. O que a gente tem aqui, Ana? Conta para a gente. Então, a gente tem a couve, o gengibre, né? Que está aqui, algumas lascas, hortelã, a salsinha. E o manjericão. E aqui, limão. Não podia faltar o limão, né? Não podia faltar o limão. Lembrando que esse suco, ele tem, além de propriedades anti-inflamatórias, ele tem propriedades antibióticas devido ao gengibre, que é rico em gingerol, que ajuda a melhorar, inclusive, a esterilizar o teu corpo. Então, é termogênico, ajuda a emagrecer. Sim. Você indicaria esse suco, além de gordura no fígado, Ana? Para que tipo de pessoa também se indicaria? Com certeza, para emagrecimento. Não tenha dúvidas. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos começar? Vamos. Aqui, eu gosto sempre de começar pela água, né? A medida, gente, a gente vai colocar na descrição do programa, tá bom? A gente vai deixar todas as medidas, os ingredientes direitinho, para você não se preocupar em anotar nada agora. Normalmente, as folhas de couve rasga e coloca aqui no liquidificador. Rasga para facilitar, não é isso? Para facilitar. Só uma ou mais? Exatamente. Vamos colocar as duas? Vai que a gente toma tudo aqui. É, com certeza. A gente vai tomar. Acabou. Eu acho que esse suco também, ele é muito saudável, independente se a pessoa está procurando, eu sempre digo, né? É uma alimentação saudável para qualquer pessoa. Independente de estar com alguma comorbidade ou procurando alguma coisa. Esse suco seria um suco que você poderia encaixar para aumentar a sua imunidade, para melhorar seu intestino, né? Melhorar a circulação. Por exemplo, a gente não está colocando fruta aí, né? Então, é um suco que não vai engordar. Você pode, por exemplo, numa alimentação que você precisa mais da digestão, a feijoada, pode misturar um suco desse aqui para ajudar a digerir a própria feijoada, ao invés de estar tomando o suco da laranja na feijoada. Sim, sim. E aqui, já com a hortelã na mão, o hortelã tem muitas propriedades digestivas, né? Então, encaixaria perfeito. A gente coloca tudo. Salsinha. Manjericão. Vamos colocar o manjericão agora. Você pode fazer na sua casa uma plantação de tudo isso. Você viu o exemplo do Leandro. Em casa, está lá plantando um homem. Então, não tem desculpa. Ah, porque eu sou homem. Ah, porque eu sou pobre. Ah, porque eu sou rico. Ah, porque eu moro no apartamento. Todo mundo consegue ter uma plantaçãozinha disso aqui em casa. É muito questão de prioridade, né? Às vezes, a pessoa tem um cachorro que custa 10 mil reais em casa, que tem um custo mensal de 500 reais por mês, e diz que não consegue ter uma horta em casa. É. Eu acho que o fator da horta é mais a questão do trabalho, não? Do espaço, às vezes. Do espaço. Mas você consegue fazer uma hortazinha. Por último, o limão aqui, né? O limão vai ajudar também na absorção do ferro, na questão da couve. Então, vamos lá. Vamos bater esse suco. Vamos provar. A palavra certa desse suco está com cara de refrescante, viu? E uma cor maravilhosa, né? Não vai deixar nada para mim. E uma cor maravilhosa, viu? Você sabe da regra? Quem divide... Como é, Will? Quem divide não escolhe. Quem divide não escolhe, para não dar briga. Então, assim... Nunca fez isso, não, com teus irmãos? Demais. Quem divide, aí o outro escolhe para poder não ter... Quem é que tem mais? Vamos experimentar. Vamos lá. Vamos brindar à saúde. Cheira primeiro. Cheira primeiro. Muito bom. Eu vou te dizer uma coisa. Eu hoje acho delicioso. Então, o gelo, a refrescância, o cheiro... E o cheiro de mato... Eu não sei se você... Então, eu sinto isso. Ana... Eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito. E você que fez, né? Também, né? Ana, muito obrigado por você ter vindo aqui, nesse programa. Fazer essa receita para a gente. Falar aí até a horta com a gente. E eu queria te pedir para você deixar um recado final para as pessoas que estão em casa. Uma mensagem final, assim, de estímulo para as pessoas começarem a ter uma vida diferente. E fala do teu trabalho e das tuas redes sociais também. Pronto. Onde te encontrar. Eu acho que o melhor estímulo é que nunca é tarde para a gente começar a cuidar da gente, né? Começar a realmente ter uma alimentação saudável, procurar ter mais saúde. Eu acredito muito no poder da alimentação. E, na realidade, é um cuidado que você tem com você, né? Com você mesmo, com o seu corpo. E é algo que você está plantando para o seu futuro. Então, muitas vezes, as pessoas esperam ficar doentes para poder se cuidar. E você já pode estar prevenindo tudo isso com a sua alimentação e com os seus hábitos. Como a gente estava falando, a gordura no fígado tem muito a ver com os hábitos das pessoas. Então, se você pode evitar tudo isso, por que você não constrói isso a partir de agora na sua vida? Não é deixar para amanhã. Palmas para a Ana. Muito obrigado, Ana. Eu vou te encontrar. Onde é que as pessoas podem encontrar você, seu conteúdo? Então, tem o canal no YouTube, que é Ana Flávia Nutricionista. E tem também as minhas redes sociais, o meu Instagram. Lá a gente tem dicas, dia a dia, rotina, receitas. Então, você vai encontrar muita coisa para você que quer ter um dia a dia mais saudável e também para você que quer emagrecer, estar aí na busca do seu emagrecimento nessa jornada. Conte comigo. E esse teu canal tem uma edição boa? Ah, maravilhosa. Eu não te conto de quem é essa edição do meu canal. De quem é? Do meu maravilhoso vídeo. Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado demais desse programa, porque eu gostei. Tem tudo aqui para você melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua gordura no fígado. E viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Música 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 Música